TV Câmara Informa Há 25 anos o Santuário São Judas Tadeu abre suas portas para devotos do santo das causas impossíveis. Todo mês no dia 28 é celebrada missa na igreja. O local é admirado pela sua simplicidade e funcionalidade. Nas janelas as figuras expressivas dos vitrais contam a história de Jesus e de São Judas. A Via Sacra está talhada na parede com cimento e argila. As pinturas são obras de um artista grego e de um brasileiro, conjunto que transmite mensagem de paz. O Padre Pio, que foi o grande fundador e idealizador deste santuário, pensava que aqui poderia depois proporcionar um grande número de pessoas e também de conjuntos habitacionais. O que aconteceu realmente depois? O Padre Pio foi um pioneiro, criando um santuário deste grande e também trazendo para ele algumas obras artísticas. E também toda a estrutura arquitetora do santuário proporciona ao fiel este momento de oração e de devoção. Devoção que atrai mais de 5 mil pessoas de Marília e região no dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia de São Judas Tadeu. Neste dia é realizado 5 missas, também atendimento de confissão, atendimento de devoções também, atendimento aos doentes, reza e oração pelos doentes também. Então, no dia 28 mesmo tem um fluxo muito, muito grande de romeiros, que vem de várias partes. Segundo o Paroco, o Santuário São Judas Tadeu já possui mais de 1.200 romeiros cadastrados. Marília é a única cidade da região a ter um santuário do santo. O mais próximo daqui fica em São José do Rio Preto. Por conta disso, o reitor da paróquia pede que a igreja seja reconhecida como ponto turístico. Vai facilitar com as placas de localização próprias de quando tem um monumento artístico e cultural. E isso inclui também igrejas como ponto turístico e artecritônicos. O pedido foi levado ao secretário de Turismo e Lazer pelo presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno. Durante reunião na secretaria ficou definida a inclusão do santuário no inventário turístico e posteriormente no plano diretor. Também foram discutidas ações que já vão ser colocadas em prática. Iremos produzir um flyer para ser distribuído nos hotéis, chamando a atenção para esse produto turístico que nós temos aqui e que tem que ser melhorado. Também contemplar com placas indicativas no local e no local a indicação do santuário São Judas Tadeu. E inserir os eventos que são feitos ali no nosso calendário oficial. Todos os eventos que são produzidos, como que nós vamos ter agora esse mês, divulgados amplamente pelo calendário do Convention Visitors Bureau. Além de exercer a fé, a igreja desenvolve atividades sociais com as crianças da comunidade. No Centro Comunitário São Judas Tadeu, anexo ao santuário, crianças e adolescentes participam de diversas atividades no horário em que não estão na escola. Há 22 anos, o projeto Procria trabalha com pessoas dos 6 aos 18 anos. A fabricação de pães é outro trabalho feito no Centro Comunitário. O pão vem com uma forma de renda para ajudar nesse projeto social. Esse projeto é inteiramente gratuito, não tem custo nenhum para aqueles que participam desse projeto. Por todo o trabalho social, pela beleza do local, pela fé que atrai pessoas de Marília e região, a Câmara pretende criar um projeto de lei reconhecendo o santuário como ponto turístico. O primeiro passo, de acordo com o delegado Wilson Damasceno, é apresentar o santuário a toda a população mariliense. Apresentar o santuário São Judas Tadeu, a comunidade via Câmara Municipal, na sessão solene, que está já agendada para o dia 27 de outubro, data que será comemorado o jubileu de prata do santuário São Judas Tadeu. Já mantive contato com o prefeito Daniel, que também acolheu esse propósito e disse que estará também ao lado do padre para que realmente seja Marília reconhecida fora daqui do nosso município, não apenas na região, mas de maneira nacional, seja reconhecida como ponto turístico o santuário São Judas Tadeu. TV Câmara Informa TV Câmara Informa TV Câmara Informa TV Câmara Informa